João 17, 17 diz assim Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade Esse texto de santificação Que Jesus está orando, trazendo sobre aqueles que vão receber a palavra Tem tudo a ver com um exemplo que nós demos pela manhã E o exemplo é o seguinte Quando um cego pede auxílio e ajuda para ir a um determinado lugar É porque ele falta as condições naturais Para que ele possa entender o que está acontecendo Se ele é cego é porque ele não está vendo o que está em volta dele E o texto sagrado nos diz que então Há uma palavrinha chamada santificação Que nós como bons batistas que somos Entendemos que santificação é um processo E nós entendemos às vezes erroneamente Que o processo é algo que nós vamos galgando Mas o processo é algo que nós precisamos concluir É uma caminhada E às vezes nós nos sentimos tão sozinhos Dizemos, puxa, eu me sinto tão sozinho Às vezes parece que nem Nem Deus quer estar do lado da gente E o maior segredo da santificação É justamente o contrário disso O maior segredo da santificação É nós que somos os enfraquecidos pelo pecado É nós que somos os cegos Pelas circunstâncias que estão nos cercando Então Deus nos envia o caminho O seu filho Jesus Cristo Para dar direção De onde vamos chegar E ele não deixa nós sozinhos Ele dá a nós o Espírito Santo Para que nos guie no caminho da verdade A santificação que ele está dizendo Santifica-os na verdade A tua palavra é a verdade É porque se Deus mostrasse para nós o caminho E muitas vezes nós crentes agimos dessa forma Do que que é? Nós temos o caminho Jesus é o caminho Eu sei como chegar E aí então eu largo tudo que tenho E vou caminhar no caminho que é Jesus Mas como cego Eu não consigo chegar ao destino Que me é devido Porque no caminho da vida No caminho manifestado por Cristo Para mim e para você Vai manifestar O desejo e o objetivo Da onde Deus quer que cheguemos E se nós estivermos no caminho Mas não estivermos progredindo neste caminho Não chegaremos no processo de agradar o Senhor Porque a própria palavra diz Sem a santificação O que que acontece? Ah, o que que ele quer dizer com isso? Ninguém vai chegar ao destino Você quer ir pro céu pra quê? Pra ver Jesus Pra contemplar o Senhor Nós queremos estar no céu Numa vida no além Num porvir cheio de esperança Pra nós pra nós Pra que irmãos? Para contemplarmos a glória do Senhor E o seu reino Sem a santificação O que que a Bíblia diz? Sabe o que que isso quer dizer irmão? Você não vai chegar No destino Que você tem que chegar Sem a santificação Você não vai chegar na conclusão Dessa obra Mas Jesus não conquistou toda a obra E deu pra mim Sim O caminho tá aí A opção tá aí O tracejar da vida tá Mas até o caminhar É o do Espírito E não o meu Porque uma obra de Deus Precisa necessariamente De todas as ações Que envolvem a obra de Deus Amado? Nada que Deus fez ou vai realizar Ele precisa da nossa ajuda E tudo que nós precisamos fazer Para com Deus Precisa ser Nos moldes dele A obra é do Espírito O parecer é do Espírito E a presença Continua sendo Do Espírito 1 Tessalonicenses Capítulo 4 1 Tessalonicenses Capítulo 4 Versículo 3 Qual é A vontade de Deus Para mim e para você? Amado? Esse texto Está dizendo uma coisa assim Eu saí de casa Fiquei viajando Duas semanas Qual é o desejo Do meu coração? Voltar para casa Olhar o rosto Da minha esposa Beijá-la E ter nos meus braços Quem? Meu filho Qual é a vontade Do pai, irmãos? Ele está longe De nós Mas ele está aqui Espera aí, meu Existe uma expressão De uma obra De um ministério Do Espírito Fazendo em nós Nós estamos aprendendo EBD E de algo Verdadeiramente Concretizado Eu nunca deixei De ser marido Da Janice Por eu estar Uma semana Longe dela Eu não deixei De ser Pai do João Porque eu fiquei Um mês longe dele Mas existe Uma grande diferença De estar próximo Ou não Há ou não há Amados Se não houvesse O texto sagrado Não diria E Jesus Na sua oração Diz Pai Eu guardo eles E não rogo só por eles Mas por aqueles Que vão vir E ele diz E eu vou Depois falando Para os discípulos Para junto do pai Vos preparar um lugar Para que estejais Sempre Aonde eu estiver Vós também Estejais Comigo Ora Se a obra de Cristo Se resumisse Em apenas Nós ficamos aqui Deus no céu Estava restaurado Todas as coisas Continuava a eternidade Nós aqui Deus lá É isso que Deus quer Ele quer proximidade A diferença Eu deixei de ser pastor De vocês Não deixei Tirei férias Que vinte dias fora Continuei pastor Continuei orando Por vocês Do mesmo jeito Continuei pesquisando Estudando a Bíblia Da mesma forma Como sempre fiz Mas hoje Não é melhor Eu estar aqui Junto com vocês Irmãos Pode ser que não seja Para vocês Mas para mim É muito melhor Para mim É uma grande alegria Estar servindo A igreja que o Senhor Me colocou Para ser pastor Para mim É um grande júbilo Quem é que está feliz Hoje aqui? Eu não sei Se podia tocar o hilarie Mas eu estou feliz Por estar com vocês Por que isso pastor? Porque a presença Ela é diferente Irmãos Em nenhum momento Nas minhas férias Eu duvidei Que vocês deixassem De me amar Por vinte dias Não estar com vocês Em nenhum momento Vocês tiveram dúvida De que o pastor De vocês Ia deixar de gostar De vocês Nesses vinte dias Mas uma coisa é certa Quando nós estamos perto Tem diferença Ou não tem E o que que nos traz Essa proximidade A vontade de Deus Que é que diz Versículo 3 Do capítulo 4 De Tessalonicenses Pois esta É a vontade De Deus Dois pontos E ele diz Qual é a vontade? A vossa Santificação E a santificação Ela é totalmente Antagônica As práticas da carne Veja Que vos abstenhais Da prostituição Querido Largas Revistinha pornográfica Abandona Essas novelas Minha boca Sai Vira as costas Para essas coisas Que estão mais Denegrindo Destruindo você Do que te abençoando Tantas coisas Que nós precisamos Andar em santificação Porque nós pensamos Que andar em santificação É apenas Quando estamos orando Ou apenas Quando estamos buscando O Senhor E andar em santificação É caminhar Segundo o guia O Espírito Da verdade Quatro Que cada um de vós Saiba possuir O próprio corpo De que forma? Em santificação E o que mais? Quem é que é para ter honra aí? Você está entendendo? O corpo do pecado Totalmente condenado A morrer E ser destruído É o que a Bíblia diz Esse corpo Quando entra em contato Com a renovação Do Espírito Traz a presença De Deus A qual nos santifica E aquilo que era condenado Passa a ser agora Honrado E quando ele está falando De corpo aqui É carne Mas pastor A carne não presta para nada É, mas quando ela é santificada Ela é cheia de honra Porque senão Você não poderia usar E nem poderia ser usado Por Deus Mas pela fraqueza Da sua carne Manifestada pela santificação Da presença de Deus Faz com que O nosso corpo de carne Manifeste o que? A glória Na santidade do Senhor Isso é Santificação O que mais diz o texto? Não com desejo de lascivia Porque quem é que anda debaixo Do poder da lascivia? Os gentios E aí ele diz o que? Que não Conhecem a Deus Irmãos, como é que nós podemos admitir Dentro do corpo que se chama igreja Obras que produzem sentimentos de domínio lascivo Não podemos Porque quem tem essa atitude Diz as escrituras É quem não conhece a Deus Estou mentindo? Ou o texto está dizendo isso mesmo? Continua E que Versículo 6 Nesta matéria Ninguém ofenda Nem defraude Nem defraude a seu irmão Porque o Senhor Contra todas estas coisas Como antes Vos avisamos E testificamos claramente É o Fingador Quando a ação da carne Ela domina E sobre esta ação A da carne Este domínio Começa a agir No meio da igreja A palavra diz Que quem vai vir Vingar É o Senhor Abra bem Os seus olhos Para ver E os ouvidos Para escutar Você não está fazendo Para o seu irmão Que o defraudar O irmão Invadir O seu espaço Provocar No seu irmão A falta A falta da santidade A Bíblia diz Que quem Se coloca como Vingador É quem? É o Senhor Contra a sua vida Aposto Por isso que eu não falo nada Mesmo assim A omissão Aquele que está errado Colocando-se Em Sujeição Aquela pessoa Não, mas eu não vou perder Meu amigo Pois perca seu amigo É melhor você perder o amigo É melhor você perder o amigo Do que você perder o amigo E ainda receber O fogo da vingança do Senhor Sobre a sua vida Por um andar Que defrauda Não é assim? Continua Sete Porquanto Deus Não nos chamou Para a impureza E sim Para a Santificação De Sarte Quem rejeita estas coisas Não rejeita o homem E sim a Deus Que também Vos dá o seu O que está escrito aí? Espírito Santo Veja A obra do Espírito Já foi dada a nós O ministério do Espírito Já age em nós Mas o andar de Santificação É uma manifestação Nossa Independência Deste Espírito Em total Sujeição A este Espírito Rejeitando Todas as coisas Que não Procedem Da santificação Mesmo Mesma carta de Tessalonicenses Capítulo 5 Versículo 23 O mesmo Deus Da paz Vos santifique De que forma? Em tudo E o vosso Espírito Alma E corpo Sejam o que? Conservados Íntegros E irrepreensíveis Até quando? Na vinda de nosso Senhor Jesus Cristo Fiel ao que vos chama O qual também O Fará Hebreus Capítulo 12 Versículo 14 O autor Dos Hebreus Dá pra nós Esse processo De santificação Como um caminho Hebreus 12 Versículo 14 Diz o que? Segui A paz Com todos E a Santificação Sem a qual? Ninguém Verá Um Senhor Agora ele vai dizer Pra nós Versículo 15 Preste atenção Atentando Diligentemente Ele está dizendo Mas nesse caminho De santificação Você precisa ficar Olhando Aonde você está pisando Porque nesse caminho De santificação Vai haver Vão botar Muitas Tralhas Para que você Caia Atentando Diligentemente Porque ninguém Seja Faltoso Separando-se Da graça De Deus Nem haja Alguma Raiz de Amargura Veja Veja o que diz O texto Que nós Lemos lá Em Tessalonicenses O que separa Um de nós O que que é? Defraudar o irmão Aqui diz que não é pra Tecer Nenhuma raiz De amargura Que brotando Vos perturbe E por meio E por meio dela Dessa raiz De amargura Muitos Sejam Defraudados Contaminados Nem haja Algum Impuro Ou Profano Impuro Impuro É alguém Que não se santifica Profano É alguém Que ainda Pratica Aquilo E divulga É o Propagandista Do pecado Como foi Exaú Por que que Exaú É chamado De profano? Ele era O primogênito E recaia Sobre a sua vida A benção Maior Que poderia Deixar um patriarca Sobre o seu filho Ele começou A pregoar o que? Ah, esse negócio De primogênitura Não é muita coisa O que que o cara Ganha com isso? Só responsabilidade? O que que o cara Vai ter? Só dor de cabeça? Ah, esse negócio É primogênitura O texto lá De Gênesis Não dá isso Para nós Mas o texto aqui De Hebreus Dá isso Para nós Como a palavra Se desvenda O texto diz Que Exaú Chegou com fome E Jacó Estava preparando Um cozido De lentilhas E ele disse Ah, eu quero E os dois Negociaram Mas veja Todo o contexto Aqui que o autor Dos Hebreus Está dizendo Para nós É que a santificação É um processo Isso foi dizendo Que o Exaú Como profano Ele foi o propagador Ele não queria A primogênitura Ah, esse negócio Ah, o Exaú Tu tem que andar reto Tu tem que ser o exemplo Cuida bem do teu irmão Jacó Tu é o primogênito Ele, ah, que saco Que porre Tudo é primogênito Tudo é primogênito Tudo é bênção Ah, esse negócio aí Está louco É assim que os nossos filhos Às vezes são criados Por nós em casa Tudo feito Tudo protegido E eles O que que vai? Ah, não Não Então vai viver A tua vida sozinho Aí dá com as fuças lá na rua E diz Puxa, como é difícil Viver aqui fora Não, mas Aí Isso é o profano É aquele que come Do bom e do melhor E fica jogando fora A vida inteira É aquilo que recebe de Deus O que tem de bom E santo E tem o seu prazer No que é profano O que que a Bíblia chama? Isso foi Exaú E aí diz O qual Por um repasto Vendeu o seu direito De primogenitura Dezessete Pois sabeis Também Que posteriormente Querendo herdar A bênção Ó Depois De velho Aí o que que aconteceu? Amadureceu Irmão Sabe o que que a Bíblia diz? Saúl começou a andar Nas suas próprias pernas E começou a dizer Puxa vida minha É dura Que bom se fosse Se eu tivesse Aquela primogenitura Quando? Ele foi Quando o pai o chamou E foi com avidez Trazer a sua caça Não foi? E trouxe E diz a Bíblia Que preparou Da melhor maneira Aquele cozido E quando trouxe Para o seu pai Ele disse Meu pai Está aqui Quem é que está falando? Seu filho E diz a palavra Que Jacó Que Jacó Que Isaac Se estremeceu todo Por que? Se estremeceu tudo Não Estou falando o pai Se estremeceu todo Por que? Porque disse Epa Peraí Acabei de abençoar Ué Acabei de abençoar Que é você Eu sou seu filho Então quem é que esteve aqui E O que é que diz o texto? Roubou A sua bênção Aí ele Ah Jacó Teu irmão veio E se fez por ti Na minha presença E eu abençoei O que é que Ezaú fala? Em lágrimas Chorando O que é que diz? Pai Eu te rogo Abençoa Olha lá o que é que diz o texto Pois Sabeis também Que posteriormente Versículo 17 Querendo herdar a bênção Foi rejeitado Pois Não Achou O lugar De arrependimento Embora Com lágrimas O tivesse Buscado Por que? Que não achou O lugar de arrependimento? Qual foi a atitude De Ezaú Quando saiu da presença do pai? Levantar-me aí? Irei Irei atrás do meu irmão E o Matarei Já que a bênção não vem por bem Vem por mal Mas que vem Vem O que é que diz o contexto? A mãe sabendo da história Prepara O menino Jacó E Vaza Vai lá para a casa do teu tio Labão E se encontra lá E fica lá Porque senão teu irmão vai te matar Buscou com lágrimas Preste atenção O tracejado Caminhar da santidade Ele não pode ser um lugar Ou um caminhar de negação Estou falando não da nossa parte Para com o nosso Estou falando Negando as coisas de Deus Ah, isso não é Isso é bom Ah, isso não Essa conversinha dos amigos da escola Essa dá Aquela não dá Nós precisamos conviver com as pessoas Mas precisamos saber O que que está defraudando nós ou não Está defraudando alguma coisa para você? Nós temos No grupo do centro Uns dias atrás Teve uma moça Que apareceu lá para pedir oração para nós Ela não faz parte do grupo E ela então foi falar com o Luizinho O Luizinho disse que foi orar E quando Luizinho? Estava orando Teve discernimento E ela então No outro dia ligou para ele Que teve um sonho de noite Aparecia Um daquele demônio Que tem É um bichinho pequenininho E aparece com um olho só Na testa É um ser mitológico Que foi traduzido na mitologia Mas é um demônio Eles tem um nome Esse demônio Mas eu não lembro aqui E aí aquele Aquele bichinho desajeitado Com aquele zóio na testa O que que aconteceu? Ela vai lá e pede oração Na mesma hora eu disse para ela Nós vamos orar A obra de Cristo é muito maior E muito mais poderosa Vai vir as lutas do diabo Querendo retomar esse território A ação Mas espiritualmente Esse é um demônio territorial Há alguma coisa na sua casa Que alguém fez lá Bota para você E eu não estou jogando Que foi uma macuma Alguém foi lá e colocou uma coisa para E o diabo teve acesso E destruiu toda a sua vida Deitar esculhambando ela E oramos ali E no outro dia Ela disse que teve lutas Naquela noite No outro dia E uma semana depois A casa estava tudo De volta ao normal Ontem de tarde Eu estava lá na Barra do Sul E conversando com a Patrícia De novo Como é que está as coisas lá Diz pastor Se eu não acredito Se tu me contar Eu acredito Eu estava em casa E eu tenho uma caixa Grande de DVD E todos os vizinhos Entram dentro de casa E pegam o DVD Levem emprestado E traz E aquilo estava bagunçado E eu comecei a arrumar DVD por DVD E no meio daqueles DVD Eu achei Na capa estava Esse demônio Que eu sonhei Que nós oramos Com este ônibus E eu disse Ó Isso aqui está no meio Eu disse Vizinho Você empresta tudo Tem livre acesso O que que acontece O vizinho foi lá Pegou Seu DVD Emprestado Armou as suas Trouxe o seu egoísmo A sua inveja Os seus desejos Totalmente Inescrupulosos Colocou naquilo Foi lá e colocou no meio E uma aliança Com o inferno Cria o que? Sentimentos Que colocam A nossa vida Em sujeição A poderes diabólicos Que vem tirar nós Na santificação Que nos qualifica Como Herdeiro do Senhor O que que tu fez? Peguei aquilo Quebrei Destruí Joguei fora Pastor A nossa vida Voltou ao sossego Da presença de Deus Agora botamos lá na frente Um cadeado Não que temos nada Contra os vizinhos Mas queremos distância Estamos no nosso momento De santificação O que que eu disse? Continue assim Porque quando o que está lá É aqui A mesma coisa O que está aqui É lá e vira uma bagunça O diabo também Vai ser dono da vida Daquele Vai ser dono da sua vida Também Quando se dá limites Quando se traz Verdadeiramente O que deve ser feito A sua casa Continua santa A sua vida Continua santa O seu andar Continua santo E você pode saber Distinguir com clareza O que tem contaminado você E o que Ainda tem sido Como um zelo Do Senhor Sobre a sua vida Impedindo Que o inferno Se manifeste Contra você De que forma É isso Pastor Somente quem Tem um andar De santificação Somente quem tem Um coração Que não é profano Que não se deleita Com o engano E que quando vê Que o caminho do engano Leva a nada Vem com choro De arrependimento Fingido Qual a palavra diz? Que Esaú Não encontrou Para o seu coração Descanso Filipenses 2 Eu quero encerrar Este Este Pequeno Sermão Nesta manhã Sobre santificação Filipenses 2 12 12 Filipenses 2 12 diz assim Assim pois Amados meus Como Sempre obedecestes Não só na minha presença Porém muito mais agora Na minha ausência Desenvolvei a vossa salvação Com temor E tremor Porque Deus É quem efetua em vós Tanto o querer Como o realizar Segundo a sua boa Vontade Fazei tudo Fazei tudo sem murmurações Nem contendas Para que vos torneis Irrepreensíveis E sinceros Filhos de Deus Inculpáveis No meio de uma geração Pervertida e corrupta Na qual resplandeceis Como luseiros No mundo Preservando O que que diz? Palavra da vida Para que no dia de Cristo Eu me gloriei De que não corri em vão Nem me esforcei inutilmente Entretanto Mesmo que seja Eu oferecido Por libação Sobre o sacrifício E serviço Da vossa fé Alegro-me E com todos vós Me congratulo Assim Vós também Pela mesma razão Alegrai-vos E congratulai-vos Comigo Quando O apóstolo Paulo Está falando Para os filipenses O único sentido Dessa palavra Desenvolvei A vossa salvação Com temor E tremor Você sabe qual é O princípio Da raiz desses verbos? Santificação Que coisa interessante Nós pensamos Que desenvolver A salvação É a gente Se esforçar Para ser salvo Meu filho Você não pode Você já foi salvo E pronto Desenvolver a salvação É você Verdadeiramente Se purificar Das coisas do mundo Se separar Das coisas Que tenazmente Ainda podem Seduzir você Para contaminar você Para defraudar você E tirar você Da presença do Senhor E não pense Que muitas vezes São coisas grandes Porque na maioria Das vezes São coisas Extremamente pequenas Que secam a nossa vida E tiram nós Do foco da glória Do foco da glória de Cristo Baixe sua cabeça Ou melhor Vamos ficar em pé Bondoso Deus Muito obrigado Por essa manhã Muito obrigado Por este sol Que brilha Muito obrigado Pela tua boa E agradável presença Que tua misericórdia Nos proteja Que a tua graça Nos envolva Nesse tempo Para que possamos Verdadeiramente Desenvolver A nossa salvação Com temor E tremor Possamos Nos separar Completamente Do mundo E possuímos Um andar Como verdadeiras Luzes Como verdadeiras Tochas Vivas Dissipando Toda a treva Pelo poder Do teu filho Jesus Cristo E obra consumada Manifesta sobre nós A vida Transcendental Do espírito Da graça Para que nos conduza Sempre no caminho Da verdade Porque assim Agradaremos O Senhor Muito obrigado Senhor Nos abençoe No nome de Jesus Oramos Amém